Música Voltamos a apresentar o Estação Mamoré e neste bloco iremos conhecer um pouco mais sobre a capoeira, isso mesmo. Hoje viemos aqui conhecer o grupo Nagô, eles que tem essa experiência com a capoeira, inclusive vamos conversar com o mais conhecido pegador aqui na capoeira. Por que conhecido como pegador? Bom, era porque eu agarrava no futsal e o pessoal colocou que pelo fato só de ter agarrado no futsal, não é por causa de outra questão não. E ele que vai nos mostrar um pouco mais da capoeira e para dar início, vamos conhecer os instrumentos que são usados durante todo o jogo, não é isso? Isso, isso mesmo. A gente vai começar pelo pandeiro, que é um dos instrumentos que vem de percussão no meio da capoeira, entendeu? E eu vou dar um exemplo aqui para vocês, a gente vai começar pelo pandeiro, depois a gente vai passar tabaque e os três berimbalsas, tudo bem? Então vamos lá então. Música Durante todo o jogo quem é que toca os instrumentos? Bom, durante todos os jogos quem toca os instrumentos a maioria das vezes são os graduados, professores, contramestres ou mestres, entendeu? O aluno conforme ele vai aprendendo, aí ele vai tendo a noção do berimbal ou dos outros instrumentos de percussão, em si eles vão tendo contato e aí sim pode tocar na roda de capoeira. Logo depois do pandeiro, qual a outra a gente consegue ver aqui? A tabaque, né? Que é o que a gente fala que é o instrumento de maior percussão, fora o berimbal, lógico, na capoeira, entendeu? Que ele vai levando sempre o acompanhamento do berimbal, tá bom? Música E o último que a gente vai conhecer, mas é o mais importante da capoeira, é o berimbal, por quê? É o berimbal porque, como a gente fala, né? Ele que começou com a capoeira mesmo, os escravos começaram por ele, entendeu? Aqui é a cara da capoeira, sem um berimbal não tem como você ter um jogo de capoeira, entendeu? E na capoeira em si, principalmente no grupo capoeira-nagô, nós tocamos os três berimbals, o gunga, o médio e o viola, entendeu? O que vale o seguinte, o gunga é o que comanda, entendeu? É o que comanda a roda, o que ele tocar, os outros berimbals têm que tocar Com os três instrumentos tocando, entender o que é os berimbals, atabaque e pandeiro Dá um ritmo legal e dá pra gente saber de todo mundo jogar capoeira e desenvolver o que a gente sabe de melhor Então vamos ver essa roda de capoeira na prática É o que comanda a roda de capoeira Agora sim, a roda formada, é hora da gente ver na prática como é que é a capoeira Explica pra gente como é que inicia esse jogo Bom, é que nem eu expliquei de início, né? Aqui na capoeira-nagô, a gente começa num jogo mais cadenciado É o que vocês podem ver aí, né? Aquele jogo mais sutil, mais um pouco bricalhão, entendeu? Mas não esquecendo em si a arte marcial Então esses que a gente tá fazendo aqui agora, essa apresentação é de banguera, entendeu? É um jogo mais suave e como é, é um compra-compra, entendeu? Vocês estão vendo que é só criança, estão aprendendo agora E aí a gente vai passando, jogador em jogador E qual é o objetivo principal? Bom, o objetivo principal desse jogo aqui é pra ver aonde o aluno está se cadenciando no mundo da capoeira, né? O que que acontece esse cadenciando no mundo da capoeira? Eu penso se ele já tá mais hábil, já tá com agilidade, entendeu? Se já tem um dom já daí mesmo desse jogo da banguera, entendeu? E a gente consegue ver que não tem idade pra capoeira Qual a idade inicial, assim, que é recomendada? Olha, eu aqui, nessa academia aqui, nesse CT, né? Nessa escola de capoeira Eu não tenho idade Porque hoje em dia a gente depende muito do raciocínio da criança, entendeu? Hoje em dia a gente vê duas crianças de dois anos Que tem um potencial enorme, entendeu? E tem crianças de oito, nove anos Já tem um raciocínio um pouco lento, entendeu? Então, pra mim, aqui não tem essa de idade, entendeu? Esse é o banguera Qual o próximo que a gente consegue ver? Bom, o próximo que a gente vai ter em seguida é a regional Que a gente fala regional de bimba, entendeu? Alguns chamam São Bento Grande São Bentão, alguma coisa assim Mas aqui a gente fala regional de bimba Agora o ritmo acelerou e os movimentos Aceleraram junto com o ritmo, não é isso? Isso mesmo, isso mesmo Você pode reparar que agora vai ficar bem mais rápido, olha lá Só pelos movimentos já mudou Aí que é a hora que entra a arte marcial, entendeu? E lembrando que a capoeira não é um jogo agressivo, não Ele é realmente usando as técnicas, né? Sempre a técnica Sempre buscando a técnica, entendeu? Hoje em dia a gente, graças a Deus Estamos conseguindo profissionalizar o capoeirista E pra que chegue a esse nível É quanto tempo, mais ou menos, de muito treinamento? Bom, tem capoeirista que alcança esse nível, entendeu? Ou até um pouco elevado Com dois anos de prática, entendeu? Mas isso, sempre se dedicando ao treino, entendeu? É que nem meu mestre fala A capoeira é de quem treina E pra quem estiver interessado E quer começar a fazer a capoeira O que você indica? Bom, olha Pra quem tá interessado Venha conhecer, entendeu? Vai amar É uma arte marcial diferenciada das outras, entendeu? Você pode perceber que é a única arte marcial do mundo Que tem cantigas Que tem músicas Que tem coro Que tem refrão Tem tudo isso, entendeu? E outra Você treina uma arte marcial que é completa, entendeu? Você não trabalha só um tipo de músculo Vocês podem perceber que a capoeira é completa Trabalha todos os músculos do corpo Muito obrigado pela entrevista O Estação Amoré de hoje Vai ficando por aqui Mas você pode rever o programa Através do site www.amazonsat.com.br Ou também no nosso canal do Youtube Youtube.com.br Canal Amazon Sat Eu espero a sua participação também Nas redes sociais Facebook.com.br Estação Amoré Eu vou ficando por aqui Mas a gente encerra com um pouco mais De capoeira Música 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 Música